É muito importante nós promovermos a igualdade durante, pelo menos, o momento que a gente está no tatame. A gente tem pessoas de todos os níveis no tatame, né? Desde o advogado, do juiz, do médico, do professor, do cara que trabalha no chão de fábrica, mas esse é um momento, é um ambiente onde todos são iguais. E aí o uniforme, nesse sentido, nos ajuda nesse processo. Uniforme, eu sempre digo, também vem de forma única. Então a gente está dizendo, sem abrir a boca, a gente está dizendo, quando a gente tira uma foto de uma equipe, e está todo mundo com a mesma cara, a gente está dizendo para todo mundo que está observando aquela imagem que nós somos todos iguais.